Desgraçado Olha quem a gente achou ali na frente Sem querer É a última aranha É a última mesmo É a última que a gente vai pegar Tem mais 50 só Mas a gente não vai pegar todas assim Tem 100 no total, mas a gente não vai pegar Aeeeeee Agora vai lá pros chinês Só avisando, esse episódio vai ser filler Então se vocês querem Sabe aquele episódio maroto De Naruto, né? Aquelas 20 temporadas de Naruto Durante a guerra, é isso ai Nossa, Naruto é o anime que eu mais Ah, qual a música eu tenho que tocar pra ir pra lá? Tem do cemitério O cemitério é lá atrás Da Kakariko Kakariko Então, se você quer Progressão na história, não é esse episódio Tem uma pedra estranha lá atrás Que eu esqueci de mostrar, mas tudo bem Mas você não pode fazer nada com aquela pedra lá atrás Mas você não pode fazer nada com aquela pedra lá atrás Essa pedra é super hiper pesada E é super duper Útil Seria um negócio se você conseguisse um bracelete Pra levantar pedras Quem sabe você consegue um jet tank Um bracelete que parece um croissant Vai lá, você tá em Kakariko Tá chovendo Só descendo Não, aí é o templo Quer de novo o templo? Vai pro dungeon O que? Dungeon Oh, dá pra fazer uma coisa aí O que? Lembrei Ai meu Deus Lembrei A revanche Lembra do coveiro, Dioguinho? Sim Você pode ter uma corrida de revanche Bora Vai Na verdade não é muito difícil Agora que você tem um item na sua mão Não é muito difícil Que item? Que item? Item que tá na sua mão A gente lá falou Estregou o jogo Vai lá, vai lá Você lembra qual que é? Lembra qual é, Dioguinho? Tem uma dica pra ver onde que é Acho que é pelos matinhos, né? É É Não Ele vai ficar atirando minhas vidas Aqui Tá triste Não é aí Não mata aqui Vai aí Aí é onde você conseguiu o escudo A primeira vez Lembra quando você era criança? Será que não tem alguma coisa com o malduto? Não sei Ah, puxo Opa Ah não, é aí Olha ele ali na frente Errei Ahn O que que esse negócio na minha mão realmente Ah, tira as pedras, né? É Oh, javezinho Para de pular a minha fala, seu desgraçado Desculpa Desculpa Eu pareço... Não pareço ser rápido Mas eu sou muito confiante na minha velocidade Vamos ter uma corrida Me siga se você tiver coragem Corre Tem que chegar Em menos de um minuto Menos de um minuto Entende, Diogo Mas tem um truquezinho no final É a mesma corrida de antes Só que tem um truque... Para de andar aí de zigue-zague Eu sempre ando de zigue-zague então Ah... Não faço isso Gente, isso aqui vai ser só... Tem um truquezinho no final Pra você conseguir o tempo mais rápido ainda Porque dessa vez tem que ser mais rápido que antes Ah Quase ficou pra fora Ai, Dioguinho Ai... Ai... Direita... Direita... Menina tem zigue-zague... Direita eu acho Ai... Foi o foguinho Não é da tempo Não, vamos lá Já Errou o caminho É... Ai... 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 Dioguinho Ah... Para... Até que foi um outro truque de olengalzinho Vocês... É... Esse negocinho de tempo... É... Isso... Vamos rolar direto no fogo Não... Ele nunca vai onde tem golpe, Dioguinho Isso é pra pegar trouxa Por isso que até tem umas caveiras lá É... Das pessoas que morreram É... É... Pra ver se você é ganancioso ou não Ué... Vai vai vai... Não... Não... Hum... Tá muito erdo Opa... Alguém foi ganancioso Ah... Já perdeu de vista Já era E... Já era Na direita É... Tem que ser... Pode ficar andando em zigue-zague, Dioguinho Ah... Eu não sei... O controle é muito sensível Ah... Não é o controle É sim... É muito sensível É tipo... Eu viro o acelimo um pouquinho e ele já vai pro outro lado Jovemzinho... Vai... Pula me falando Vai... Não perdeu de vista Reto, Dioguinho Meu Deus Eu já expliquei Seu dedo que é torto Ai meu Deus É só você não perder de vista Tirando isso é tranquilo Eu já pensei que eu não fujo Ai meu Deus Vai 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 que dá Ali... Dira aí Já pula pra direita ali Não sei... Ai meu Deus Eu vou te falar o que fazer uma hora Segue a resqueira Segue a resqueira Ele foi pra esquerda Mas segue a resqueira Não é como... Usa long shot Na tocha Na tocha Long shot e na tocha Alô... É que não tá pra mirar né... Direito tipo... Bom... É isso... Bom... Só faz mais rápido agora... Bom... Só faz direito agora... Isso garoto... Muito bom Para de rolar na parede Ai que saco isso aqui velho Menino... Não sei como... Mas eu ia xingar muito a Jogi Não sei como não foi atingido pelo fogo Iiiiiiisssso Ah... Ele atacou na hora que eu tava ali Não foi... Foi sim... Foi sim... Você põe sim mano Ai que... Às vezes eu acho tanto que é de propósito Não vai de propósito Não vai de propósito Não vai de propósito É impossível Vai reto Ele vai pra esquerda Mas pode reto Vai mais reto Não vai dar tempo Não vai dar tempo Tem que ser menos de 1 minuto Já é Nossa, mano Aí é o alcance É pra fazer isso Tem que entrar rápido Mas tem que ser antes de 1 minuto Fala com ele Na verdade é melhor você ter perdido Porque você vai ter que dar volta de novo É, te deu 20 rupes Aí você vai ter que dar volta De novo Você vai parar, adivinha onde? Você vai parar No No moinho Tá, vamos lá no negócio Na verdade é por isso que aparece O ponto de interrogação quando você aparece aí Quando você entra aí Porque é a mesma área do túmulo Vamos lá, Margot Vai lá, vai, vai É, Jiu-Gi É, Jiu-Gi Vamos lá ver os chineses como eles estão É aqui, né? Não 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 Estou assustado Chineses Oh Agora tem que saber qual que é Ah, eles dançam na linha É do meio Ai, eu adoro um negócio de ver o... Mas de alguém nem apareceu a aranha. Calma, calma, calma. Calma o caramba. Eu tô tão feliz que todo mundo voltar ao normal. Não é ele. Errei. Nossa, ele falou que todo mundo já voltou ao normal. Coitado do que sobrou. Eu tô tão feliz que todo mundo voltar ao normal. É porque ele já sabe que... Ele ouviu a gente falando que a gente não vai pegar todas. A maldição foi quebrada. Obrigado. Aqui tá uma recompensa pra você. Arre, pedaço de coração. É o que a gente vai pegar muito hoje. Muito não, mas... Vocês entenderam? Vocês entenderam? Isso na verdade é uma recompensa boa. Comparado ao ultimo. Eu vou pelo cantique, envio a outra. Acabamos, vencemos, não tem mais nenhum pra ser escadado. Recompensa. Vai pegar os 50 que falta, né seu desgraça. Ah, vai. Tá, vocês querem que eu tenha que tomar de novo? Ai meu Deus. Isso daqui sobe. É bom dar a recompensa. Vou te dar uma dica. É a mesma recompensa. Ah, coração. Mas é bom pra você completar, coração. Ela faltam dois. Por favor, não vai na direção dos fogos. Vocês podem... Acho o saco esse spawn. Ai 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 ai. Aê. Ae! Aprenda a cair no buraco, hein, Dioguinho? Vai ser, vai ser... É só não vacilar. É de boa fazer isso, só não vacilar. Não, não, não. Eu vou agora e depois vamos 100% ganhar dinheiro. Eita! Tão os trovão! Aminane! Mentira, relâmpago. Não tem diferença. Mas será que eu venço? Ae! Vamos na direção do fogo, por que não? Por que eu quero ir no fogo? E daí? Vamos então. 50 minutos. Ah, já ia de novo. Ah, ia pra cá. Eita! Muita de fazer. O chato é que, tipo, tem que ficar... Não rodando. Tipo, se não precisasse rodar... O que mais sabe? Sim, tipo, eu acho que não dá se você não rodar. Roda, 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 roda. Aeee! Esse é o do um cu. Ah, não vai ter o tempo. É, não deu tempo. É, não deu tempo. Mata aí. É, só pra... É! Vai. Vai, vai. Tentar. É, vai. Pra gente ir, né? Tentar, tentar, tentar. É, louco. Tá, ligar a luz. Consegui. Nossa, será que no vídeo ficou muito escuro, não? Não. Não fica tão escuro. É, eu tô vendo aí, não. Não tá escuro. Já estou preparando minha boquinha. Olha como se anda reto, Dioguinho. Olha como se anda reto aqui, ó. Já, já, já... Já tô preparando meu boquinha aqui, ó. Já tá aqui, ó. Tô aqui, ó. Ó, ó, ó. Calma, você tava atrapalhando. Tô aqui, já. Tomar uma concentração aqui. Porque esse negócio é meio chatinho, né? Se você não dá reto, mano. Se você não dá aí de zigue-zague. Ai, mal. Por que você foi no fogo? Cala a boca. Esse não deu pra ver. Você que... Não, não. Você que foi na direção do fogo. É, cala a boca. Você foi na direção do fogo. Não me irrita hoje, Dioguinho. Cala a boca. Você foi na direção... Olha lá quase de novo, meu. Mano, Dioguinho, você tá me tirando. Você vai apanhar, Dioguinho. Cala a sua amaldita boca. Não. Alô. 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 Ah! Viu? Não conseguiu. Você vai calar a boca, não. Deixa o Dani ir. Ah, Dioguinho. Não teste minha paciência, por favor. Você não sabe o que que é. Você acha que já viu minha maldade até agora, Dioguinho? Eu acho que esse escudo bonito. Ali é. O que? O escudo. Pensei que você falou do Dump. O que? Você acha ele bonito? Ah, eu acho que era o casal com o... Onde eu tô indo? Vendo que ele morreu. Acidente. É interessante. Ué, cadê as foguinhas? Oxe, ele tá voltando. Bom, o Daniel foi pior, eu acho. Vai, Dioguinho. Você foi melhor que o Daniel. Ele tá voltando, o Atahel. Eu não sei. Ai, minha vontadezinha. A câmera... Ah! Culpa da Atahel. Não vai, Dioguinho. Não perde peco. Você percebeu que ele segura a lâmpada do... A lanterna do Paul. Do Santasmin. Ele é um... Ah! Não, Dioguinho. Ah, não, Dioguinho. Vai ter só vez. Vê a diferença do meu com o seu, Dioguinho. Vai ter só vez. O meu nem dá pra ver onde tinha o fogo. Ai. Ai, cara. Esquerda. Esquerda! Deu pra ver os ossinhos ali. Já ia xingar ali. Quando tem Rupi, não é o certo. É só pegar trouxa. E se a gente pegasse um Link que faz o Link andar mais rápido? Existe isso. No Majora's Mask existe. Existe. No Majora's Mask. Mas, né. Pena que não é dois anos no futuro. Sei lá quantos anos passou no Kalinatom Majora's. Anos na Terra ou anos no Lord Zelda? É, na história do Zelda. Eu falo, por que você se mortou? Eu até agora cheguei mais perto. Ah, é? Não, hein? Só que não, Dioguinho. Vai ser um episódio disso. Oba, 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 oba. Aquelas coisas. Opa. Quem só faz ao vivo? Oba, 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 é a chicana do Gugu. Não, tu cifre o Santos. Tu cifre só aquelas chicanas, tipo... Porque eu dei cabeçada Vai que dá, vai que dá Só controle invertido maldito Tchau Vai Daniel, só a chance de vir de mim menino Você ficou com a imagem ruim aqui menino Ficou Tem que ser melhor que eu Só joga jogo de coelhinha e de manha peitura A gente vai gravar dois de coelhinha hoje Aí fica fácil Oba, oba, oba É a banheira do Gugu Acabei de perceber o que eu fiz Você quase virou o tiro Tá indo bem, tá indo Vai, vai, vai Vai na fé Ae Caiu na armadilha Pega a trouxa Vai, vai Ai É essas lágrimas que a gente vê quem gosta de dinheiro mesmo É Que é os ganancioso aqui Que são os bichos safados Que é os políticos aqui É Vai que dá Vai que dá Daniel É só você conseguir mirar o negócio Longshot É o mais difícil na verdade Sim Ai meu Deus 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 Cai, cai, cai meu Deus Só caiu Agora é a hora do mestre Agora é a hora daquele Se eu tivesse Ido pelo lugar errado Não Agora é a hora daquele que sabe das coisas Longshot é mal difícil de acertar ali Tem que lembrar que é invertido Ai meu Deus Ai meu Deus Só ser no 3DS E você mira assim com 3DS 3DS é bem mais fácil de mirar Pessoas se clamam da mira de motion assim Mas eu gosto Acho mais útil O pior é quando Quando o assunto é Skyward Sword Aí é outra história Ai É É Bom, Jaggi Eu sempre caio nisso aí Sempre caio no pega-trouxa Por quê? Por quê eu sempre caio no pega-trouxa? Se é o pega-trouxa Você tá caindo Opa Ai meu Deus Opa aí Dá um desespero Opa aí ó Opa aí Opa aí é legal O que que é opa aí? Opa aí é É bom É macio É Hummm É macio Eu não tô dançando desespero Quase caindo Opa aí Ai Você vai ver os opa aí Eu fui tirado no fogo Cala a boca desgraçado Por que você me tirada no fogo? Não me testa Dioguinho Mentira que você é o maior tarado Você sabe o que é o que é Eu sim Não, você não O outro Eu não sei o que é o opa aí Opa aí Ah, você sabe Você é o maior tarado Só que contra o nome você sabe Eu sou tarado Eu errei Eu sou tarado mas não sou tarado Não vou falar que o pai é Ah Não suspeita eu Ah Eu vou matar de novo essa caminha Só por Oh Já era Então cai filho Cai aonde? Vai anda e cai O tempo Pra que gastar minha energia? Vai Daniel 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 Daniel, Daniel, Daniel Ai, não foi pro lugar dos bandidos Se você conseguir, seu desejo vai realizar Os seus bonecos vão ganhar vida Daniel, Daniel Agora? Agora o negócio ficou sério Com toda a força do braço dele Daniel vai terminar esse negócio duas vezes seguidas No tempo Vai que dá, Daniel Agora dá Se você chega nessa parte com uns 40 e poucos segundos, dá Ai Rápido, tenta Nossa Eu acho que deu O tempo dessa corrida foi 59 segundos Você voltou, senhorzinho Eu vou te dar o presente Que eu te dei foi útil Eu ia te dar um coração Finalmente Falta um coração Eu não sei, o vídeo pode pegar um coração Ai agora vocês cortam essa parte O vídeo que eu consegui Aeeeeee consegui finalmente Mentira, Daniel Mentira o que? Mentira eu não vou cortar o que eu edito o vídeo Consegui, foi difícil Eu consegui na terceira Eu sonho Tô sonhando E agora gente E agora o vídeo acabou E agora a gente continua no próximo episódio Ai Dioguinho Acabou a moleza no próximo episódio Por que? Não sei Acabou a moleza Não é mais filler Acabou o pudim Sabe os episódios filler? Acabaram nunca mais Não vai mais existir É sério? Sim Não existe mais episódio filler Ah mas o pessoal tava gostando De mais episódio filler Cadê? Não tô ouvindo Cadê? Eu não tô ouvindo ninguém falar Que? Não tô ouvindo ninguém falar que tá gostando Então tchau Fala Que agora é a hora Show das Poderosas Tchau